Música Queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Lembrando que nós começamos no trimestre, na semana passada, no domingo passado, e nós estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. O texto-ólico da nossa lição está na carta de Paulo Zé Félio, capítulo 2, versículo 8, e está escrito assim, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verdade prática, a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo Zé Félio, capítulo 2, versículos 4 a 10. A nossa lição tem quatro motivos, ou quatro objetivos. Primeiro, explicar a natureza da graça. Segundo, apresentar a graça no contexto bíblico. Terceiro, classificá-la no contexto histórico da reforma protestante. E o quarto, pontuá-la no contexto contemporâneo. Hoje comigo está o cooperador Tiago, superintendente da Escola Dominical, na nossa DEC Esplanada. Tiago, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Padre Senhor, pastor Gilberto, padre Senhor a todos. Para mim é um privilégio poder estar aqui compartilhando um pouco das palavras de Deus. Muito bom. Tiago, você já comentou algumas lições com a gente aqui, é muito bom ter você conosco de novo aqui. E nós estamos num trimestre muito bom. Nós tivemos uma lição panorâmica, uma visão panorâmica de todo o trimestre, na lição anterior, onde nós falamos dos ataques contra a Igreja de Cristo. E pontuamos as três lições, claro que de uma forma bem superficial, que é agora que nós vamos estudar uma por uma. Mas essa lição de hoje é muito boa, né? Muito boa. E vem num momento muito bom, devido às mudanças que nós estamos tendo, muitas verdades sendo relativizadas, muitos princípios e valores da Igreja sendo combatidos, vem para nos dar suporte e abrir os olhos para algumas verdades absolutas da Palavra de Deus. Bom, nós vamos estudar um tema hoje que eu quero aproveitar para falar com os nossos ouvintes, com os nossos irmãos que sempre estão nos acompanhando através da TVST, que também dá super cabo nas nossas mídias sociais, que nós também temos um quadro que nós estamos falando muito sobre a graça. Nós estamos falando sobre aquele livro do pastor Luciano Subirá. Essa lição vai corroborar muito hoje, quando a gente fala dessa banalização da graça, dessa hipergraça. E a gente precisa estar muito atento com isso, que isso é uma doutrina, vamos falar assim, não há nada novo debaixo do sol, mas de vez em quando isso vai e volta. E ultimamente, vamos colocar aí uns 10, 15 anos para cá, o pessoal está dando uma ênfase nessa hipergraça, que é uma doutrina, vamos falar assim, perniciosa, contrária à sã doutrina da Palavra de Deus. A gente precisa ter muito cuidado, né? Com certeza. É um tema que tem evidência e na maioria das vezes costuma ser pregada de forma libertina, profanando aquilo que é sagrado e trazendo aí uma graça baratíssima, que não tem custo algum. A graça é de graça, mas custou um preço. É de graça para nós, mas custou um preço para o autor da graça. Altíssimo preço. Custou a vida, né? Pois bem, Tiago, a nossa lição trata exatamente disso. Então nós vamos introduzir aqui o comentário e vamos trabalhar aí sobre a verdadeira graça e vamos dar uma pincelada aí nessa banalização da graça que a gente é muito criticado quando a gente usa esse termo da hipergraça, porque você usou uma palavra muito, muito, muito legal aí, dessa, como é que eu vou dizer, dessa desvalorização, dessa desconstrução de coisas doutrinárias e a supervalorização de coisas secundárias. Então nós vamos falar sobre isso durante esse trimestre inteiro. Vamos lá, introdução. Nessa lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que, nos últimos anos, os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há algum despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Eu quero começar aqui, Tiago, puxando esse assunto aqui, desse tema muito importante da graça, né, que está sendo banalizado, dessa hipergraça, o contexto bíblico do evangelho. Nós terminamos um trimestre agora, dois domingos. Há dois domingos, bem recente, está fresquendo a nossa memória. Quando a gente para para pensar do verdadeiro, o cristão do verdadeiro, o evangelho que nós devemos pregar, tem muita gente equivocada, né? Por exemplo, se bater de um lado, virar o outro, se pedir para caminhar uma milha, caminhar duas, será que a gente está cumprindo isso na risca mesmo? Aí sim somos merecedores ou alcançados pela graça de Deus? É que hoje os cristãos, eles têm pegado um comportamento de cliente. Então eu escolho aquilo que eu quero acreditar, eu escolho um pedaço. Então hoje a gente prega um evangelho no pedaço que eu gosto, que me conforta, eu prego a graça no pedaço que me conforta. Onde me confronta, o cliente não quer, então nós não vamos ministrar. E isso tem gerado uma síndrome. É a síndrome de Lúcifer, da serpente lá no jardim. Porque quando ela fala com Eva, ela conta um pedaço, ou tira de contexto aquilo que Deus disse, e isso confunde a mente de Eva. Hoje o que está sendo ministrado em muitos públicos, em muitos livros, em muitos canais, até mesmo no YouTube, é um evangelho assim que você pega, dá uma maciada, nem deixa ele light, e aí para a clientela se sentir satisfeita. Quando a gente vê que o evangelho não tem nada disso, ele é pesado, ele é difícil. É um perigo quando a gente muda, ou acrescenta, ou tira alguma coisa do contexto bíblico, isso é muito perigoso. E quando a gente fala desse contexto bíblico, que nós estamos falando, a Bíblia é um todo. Eu não posso pegar só uma parte, um texto isolado, e aplicar aquilo ao meu bel prazer, ou ao meu entendimento. A Bíblia, fora do contexto, ela vira um pretexto. E é prato cheio para muitas heresias que a gente está vendo por aí afora. Então, por isso a necessidade de a gente conhecer bem a palavra de Deus. Não só conhecer, é praticar também. Exatamente. Tiago, capítulo 1, nós vamos compreender a graça de Deus. E ela está dividida em dois subtópicos, na verdade. A graça é divina e a graça é imerecida. E nós vamos trabalhar sobre isso. A graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele que quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Primeiro ponto. Ninguém pode salvar a si mesmo. Outra coisa que eu quero levantar muito, isso aqui. Eu estava conversando hoje com o presbítero Edivaldo. O amor de Deus é o amor de Deus. Deus não vai me amar mais por eu fazer alguma coisa, ou não vai me amar menos por eu deixar de fazer. O amor de Deus é o amor de Deus. E a graça de Deus, Ele quis agir com a graça. Isso é uma prerrogativa dEle. Ele faz isso porque Ele quer. É um favor de Deus aos homens. Mas é um favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele me deu graça. Então, um certo avivalista que diz uma frase muito interessante, que consegue sintetizar isso. Que Ele diz que não há nada que eu possa fazer para que torne o amor de Deus maior. E não há nada que eu possa fazer para que deixe menor. Então, o fato, o João 3,16, que é o textuário da Bíblia, o fato que Deus amou o mundo, por si só é feito. Ele amou o mundo. Agora, as prerrogativas que vêm após isso, tem a ver se eu aceito ou não esse amor. Mas que Ele amou, isso é fato concluído. Isso é uma verdade absoluta. É bom quando a gente fala dessa que a graça é divina. Eu sempre falei isso, né? Que a graça é uma... Eu posso quase que falar isso, né? Talvez isso vai soar estranho para alguém. Mas a graça se resume em uma pessoa, Cristo. A graça é divina. A graça é de Deus. A graça é Deus. E Ele quis agraciar os homens. Ele quis salvar os homens. Paulo escreveu nos Efésios, fala que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Isso é graça. Excelente. É lindo. Quando a gente observa, Paulo escreveu nos Romanos, ele diz o seguinte, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Muito bom. Ou seja, o ofendido estava reconciliando os seus ofensores consigo mesmo. Eu citei esse texto aqui, de Efésios 2. É o texto da nossa leitura bíblica em classe. O versículo 4 e o 5. Olha que interessante. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí Paulo coloca um grifo de ele. Pela graça, sois salvos. Então, isso não é do homem. Isso não vem do homem. Eu não salvo. Ah, agora eu resolvi aceitar a Cristo. Eu resolvi caminhar agora pela fé. Por ele mesmo, ele não faz isso. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e conduz o homem a Cristo. Com certeza. Muito bom. Ponto 2. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a escritura diz que não há justo, nenhum sequer. Nossa justiça é como trapo de imundícia. A nossa condição, antes de conhecermos a graça, se assemelhava à de alguém que deve uma grande quantia e não tem com o que pagar. Nós falamos aqui recente sobre aquele rei que resolveu acertar as contas com seus discípulos, com seus credores. E ele chamou um deles e falou que ele devia 10 mil talentos. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Se a gente for fazer conta, esses 10 mil talentos equivalem a quase 99 mil trilhões de reais. É um valor muito alto. E se for pago em dia de serviço, um talento equivalia a 6 mil denários, 6 mil dias de serviço, vezes 10 mil, daria equivalente a 5 mil anos de trabalho. Ou seja, era impossível. E esse rei vai lá e perdoa. Olha o tamanho da graça. São mensagens hiperbólicas, como diz o pastor João de Deus. Ele sempre fala isso, né? Mas Jesus está ilustrando o tamanho do seu amor e o quanto a sua graça alcança o ser humano caído. Não importa se era bom, se era ruim, ou se próprio se julgava bom. A nossa lição traz até uma referência aí que a nossa justiça perante Deus é como trava de imundícia. Ou seja, não tem valor nenhum a todos nós. Todos nós éramos devedores. Todos nós somos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus e necessitados de uma reconciliação que foi feita pelo sangue de Jesus. Ora, Paulo usa até aquela expressão, onde está a jactância, onde está o nosso mérito, quem merecia. De fato, é o sacrifício de Jesus que nos presenteou com essa bênção. Bom, desse contexto aí da graça, que a graça primeiro é divina e depois é imerecida, acho que ficou claro, não ficou, Thiago? Com certeza. A graça é de Deus e nós não merecíamos esse favor de Deus, mas Cristo nos amou. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. E esse amor fez com que a graça se manifestasse e nos alcançou. Com certeza. Graças a Deus por isso, né? Com certeza. Ainda nesse bloco 1, nós vamos falar sobre a graça no contexto bíblico. Primeiro nós falamos que ela é divina. Agora nós vamos falar o contexto bíblico da graça. A necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Segundo fato é que a queda do homem reproduziu consequências tanto para ele como a sua posteridade. Então nós temos aí o princípio de tudo. Deus criou um homem, coloca no jardim do homem, do Éden. Esse homem desobedece a voz de Deus, peca e isso trouxe uma consequência muito grande, impagável por ele. Ele feriu a santidade de Deus. Adão era a matriz, né? E logo quando ele peca, toda a humanidade é condenada junto com o pecado dele e nós vamos passar até essa natureza pecaminosa. Que lê a todos os homens se afastarem de Deus. O que a gente vai ver pós-Adão é todas as gerações se corrompendo e se tendo dominadas pela natureza do pecado. Uma criança um dia me perguntou, eu estava em casa, não foi uma das minhas cidades, mas a criança me perguntou, assim, como que a raça humana pecou em Adão? Esse pecado original que nós ensinamos na teologia, né? Como que pecou? Bom, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não consegui nenhuma resposta clara para ser de imediato. E eu estava, assim, com a máquina de xerox, um impressor, e achei muito legal isso. Peguei a identidade, a carteira de motorista. Quando você tira o xerox, assim, da carteira de motorista, vai sair o que no xerox? A carteira de motorista. Agora, se você arriscar a carteira de motorista e tirar o xerox, o xerox vai sair perfeito? Vai sair arriscado. Então, o primeiro homem, ele foi perfeito, Deus criou ele em perfeitas condições, mas o pecado manchou. Então, tudo que proveio desse homem, depois da queda, saiu com mancha, é o pecado. Foi criado em série, então, quando você erra a matriz, toda série, aí sai manchado, sai com defeituosas. Aí a graça veio em Cristo e corrigiu essa deficiência. Por isso que João fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre, ele tira. Paulo faz esse paralelo aí do segundo Adão. Ótimo. Se por um homem entrou o pecado no mundo, agora por Jesus entrou a salvação a todos aqueles que nele creem. É o nosso ponto dois aí, a extensão da graça. As escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens, logo, o mais vivo pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus. E por isso, deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida e etc. Todos são aceitos por Deus, se receberem a graça divina. Cristo Jesus. Cristo, ele recuperou esse homem que estava caído. E ele tirou o pecado do mundo. Interessante que o pastor Sebastião Corrêa sempre fala isso. E eu quero mandar um abraço que é o pastor Sebastião Corrêa e muitos outros que nos assistem constantemente. Ele fala que o sangue de Jesus tem um poder retroativo. Os que morreram na esperança de Cristo foram salvos pelo sangue, pela graça. Maravilha isso, né? Isso é lindo. Muito bom. Só o sangue de Jesus era capaz de pagar um preço tão alto e ainda retroagir a dívidas antigas. Ele supriu toda a conta, que tinha toda a sentença que havia conta nossa. O que é interessante é a amplitude dessa graça, né? Esse favor. Tem gente que acha que é para um grupo de pessoas, para os crentes e tal. Não, Jesus morreu para todo mundo. A amplitude fecha na segunda premissa. Para que todo aquele que nele crê. É aqui que tem uma condicional. Porque nessa graça banalizada, se prega uma graça onde que independente do que eu faça, eu vou ser salvo, vou ser alcançado. Mas não é bem assim. Eu preciso crer. E o termo crer aqui do original do grego, ele indica uma prática constante de aceitação daquilo que foi pregado. Ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ponto. A amplitude. A roda fecha quando chega para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, que é a consequência dessa graça que foi alcançada por Cristo. Eu vou puxar uma fala minha do professor Joás, da lição do trimestre passado, que o evangelho traz consigo responsabilidade. Sim. É a parte do homem. Os cinco processos de romanos, salvação, santificação, aliás, salvação, regeneração, justificação, santificação e glorificação, isso é um agente direto de Deus, mas tem a participação humana. Com certeza. Qual a participação do homem em tudo, sei. Crer, se entregar. Mas a santificação tem o processo de Deus, a santificação é feita por Deus, mas o homem precisa buscar isso. É muito normal, é muito corriqueiro, quando a gente está em missão sobre graça, aquela pergunta, poxa, se Deus morreu por todo mundo, por que nem todo mundo é salvo? É como você ter um remédio, nós tivemos aí a época das vacinas, contra o Covid e tal, você distribuir em larga escala para todo mundo. Só algumas pessoas falam assim, não, eu não quero esse remédio, eu não quero aceitar. E essa é a participação humana. O que é a graça? A graça é a revelação da salvação, é o presente da salvação. E o que é a salvação? A salvação, ela consiste em quatro pilares, que é a regeneração, justificação, santificação e glorificação. Qual que é a participação humana? Aceitar que esse processo da salvação acontece em minha vida, que o Espírito Santo tenha liberdade para agir, porque Deus vai respeitar meu livre-arbítrio. Entendeu? Ou eu querer aceitar isso, que essa modificação aconteça, ou eu não querer. Então, a diferença aí está aí que muita gente não aceita o remédio. É, é uma consequência, porque se eu rejeitar a graça, eu estou rejeitando a Cristo, eu estou rejeitando o sacrifício dele, há um favor que Deus está me dando de graça. E rejeitar isso é uma rejeição eterna também. Isso pesa muito na eternidade. Você está ganhando de graça, mas você está negando. É, é ser humano, né? É ser humano. Bom, a sinopse desse top 1 e 2 aqui, é primeiro que Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem, e por isso essa graça é um favor imerecido. O homem pecou, ele merecia um castigo eterno, mesmo assim Deus o amou, Deus agiu com graça. Glória a Deus. Nós não merecíamos, mas Ele fez. É bom a gente lembrar. E o 2, no contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens, por isso ela é estendida a toda a humanidade. Por que que a graça é uma necessidade de todos? Paulo responde isso em Romanos 3, 23, né? Isso. Porque todos pecaram, estavam destituídos, tá? Vem lá de Deus. Então a graça veio para corrigir isso aí. Eu amo o livro de Romanos, tá? A carta de Paulo aos Romanos é maravilhosa. Enquanto no capítulo 3, 23, ele cita isso, que todos pecaram, já no capítulo 8 ele fala, Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então fecha a mente, a conclusão, e mostra o lugar. Exatamente. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí Paulo escreveu na Colossense e diz assim, se é que aceitaram a Cristo, que estão em Cristo, andai nele. Então qual o lugar da minha salvação para que eu tenha o direito à salvação? Está em Cristo, aceitando e vivenciando essa graça. Muito bom. Então repito que a graça, o evangelho, traz consigo algumas responsabilidades. E a gente precisa entender isso. Precisa. Por isso que essa lição é muito importante. Com certeza. Tiago, nós vamos dar uma paradinha aqui para o intervalo. Nós estamos falando aqui sobre a graça. Depois nós vamos falar da graça no contexto da reforma e depois no contexto contemporâneo. E é aqui que entra a questão de algumas banalizações que estão fazendo com muitos termos bíblicos. E hoje nós estamos falando da graça. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já já com a segunda parte, o segundo bloco desse programa maravilhoso. E eu te convido a nos esperar e não sair daí. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Olá queridos, estamos de volta com o segundo bloco da nossa lição. Nós estamos falando hoje sobre a banalização da graça. Tiago, nós começamos falando aí da importância da graça. A graça é divina, a graça é dada por Deus. Nós não merecíamos a graça. Falamos da necessidade humana, né? Todos pecaram, mas Jesus veio e morreu. Essa graça se estendeu a todos nós. Por um homem entrou o pecado no mundo e fez a desordem que nós estamos vendo hoje. Mas também por um homem entrou a graça de Deus. Glória a Deus por isso. E essa aí é a verdade bíblica sobre a graça de Deus. Está acessada nisso aí. Muito bom. Falamos também que a graça traz consigo responsabilidade. Com certeza. O porquê da banalização, nós vamos falar, não vamos falar no terceiro, no quarto capítulo aqui, é exatamente porque, assim, as pessoas fogem dessa responsabilidade. Não é que as coisas são muito fáceis. Eu não estou falando que o evangelho é fácil ou é difícil. O evangelho é o evangelho. Ele traz consigo responsabilidade. Essa responsabilidade não tem que custar alguma coisa. A Bíblia diz que quem quer vir a mim renuncia a si mesmo. Então vai exigir algo de mim. Aí a gente me inicia uma graça. Não, independente do que você faça, a graça vai te alcançar aí. Peraí, a graça realmente, nada, volto a dizer, nada que eu faça vai torná-la maior ou menor. Só que existe uma resposta positiva minha a essa graça. Que resposta é essa? Renuncia a si mesmo. Toma a sua cruz. Vem comigo. Andar comigo. Andar com Jesus é que passa por um caminho apertado. É uma porta estreita. Circulou um vídeo aqui. Vai ser rápido, mas a gente vai contextualizar. Mas só para ilustrar isso aqui. Circulou um vídeo no WhatsApp, nos grupos aí, há pouco tempo, não tem muito tempo isso, do doutor Rodrigo Silva. E ele contou que no faroeste antigo, um homem foi preso, foi sentenciado à morte. E o governador da cidade comoveu com aquela situação e resolveu dar uma carta de perdão para ele. E ele foi até a prisão e colocou a carta dentro de uma bíblia. E foi levar essa carta dentro de uma bíblia. E quando ele chegou lá, esse homem que estava preso, xingou ele, cuspiu e fez tudo com ele. E ele então saiu de lá chateado. Porque a população havia pedido, havia feito um pedido de perdão. E ele então saiu. E quando ele saiu, um dos guardas virou para esse preso e falou com ele assim. Você é burro. Quem estava ali era o governador. E ele estava com a sua carta de perdão na bíblia. E você rejeitou. Você não quis. No dia que esse indivíduo foi ser enforcado, Ele pediu uma palavra antes e falou assim, olha, ninguém, ninguém é condenado pelo pecado que cometeu. A pessoa é condenada à morte pela graça que recusou. Excelente. Excelente. Porque o pecado, todos nós pecamos. Mas a graça de Deus está aí para nos dar o perdão. Eu é que rejeito essa graça. O melhor exemplo não existe. Eu fiquei assim maravilhado com isso e a gente compartilha isso mesmo, porque é muito bom. Então hoje tem muita gente rejeitando a graça de Deus. Por causa das responsabilidades que a graça e o evangelho traz. É o momento para a gente pensar sobre isso, né? Com certeza. Bom, a graça no contexto da reforma. Ponto 1, a corrupção da graça, da doutrina da graça. E o ponto 2, a restauração da doutrina da graça. Você está percebendo uma mudança no formato da nossa lição? Exatamente, são tópicos mais reduzidos, compactos, mas de uma profundidade, faz a gente refletir mais. Muito bom. Um dos fundamentos. Corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como válida, o maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos e uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Somente, somente isso aí. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Ou seja, eu posso pagar pela salvação? É uma sentença, a gente falou sobre essa dívida impagável, então jamais o homem vai conseguir pagar. Não importa o que o homem faça, ele nunca vai ser digno, nunca vai ter mérito nele. Só que quando falta espiritualidade ou santidade ou uma revelação de Cristo de fato, a gente tenta cobrir com religiosidade. Então a igreja perdeu a identidade de fato, a espiritualidade, o poder, a revelação, e ela começa a tentar cobrir isso aí com faltos modelos. Naquela época surgiu o caso das indulgências, o pessoal pagava pelo perdão dos pecados, pagava para ir para o céu. E quando a gente vê que não tem fundamento nenhum bíblico, o preço já foi pago. O que eu tenho que fazer é entrar pela porta. A gente por vezes é levado a uma falsa religiosidade em que criamos mediadores, sendo que Cristo já rasgou o véu do templo, já abriu o acesso, e ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso mediador. Então acabou, agora nós somos sacerdotes real, ligados diretos em Deus. Mas aí por vezes, algumas pessoas por se acharem doutores da verdade, dominadores e tentando corromper o povo, usa disso para benefício próprio, dá pouco conhecimento de algumas pessoas, para criar-se meios, serem meios para que as pessoas acessem a Deus. Quando a gente fala do contexto da reforma, que a salvação é pela fé em Cristo, somente pela fé, Romanos 1,17, não existe outro caminho da salvação no ser Cristo. E eu não barganho a salvação. Eu aceito a fé e a fé traz consigo todo o evangelho. E o evangelho eu preciso me enquadrar debaixo dele. Jesus falou isso. Mateus 11,28. Vim de a mim todos os estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e mexo o coração. E ele conclui, porque o meu fardo é leve e o meu julgo é suave. Ó, julgo, eu preciso de me submeter ao julgo de Jesus. Não é da forma que eu quero, é da forma que ele quer. Então, quando a gente fala no contexto de banalização, é porque isso perdeu ao longo do tempo. Com certeza. Essas verdades começam a vir doutrinas que foram combatidas por Martinho Lutero e por outros reformadores e começam a ganhar força no nosso tempo. A gente precisa ter consciência do quê? O que faço, não faço para ser salvo. Eu faço porque sou salvo. Então, a gente muda a ordem das coisas. Não é o tanto que eu vou à igreja, o tanto que conheço de Bíblia, meu comprometimento com a religião, que me torna uma pessoa salva. Não. Eu sou salvo. E porque sou salvo, eu tenho desejo de ler a Bíblia. Eu tenho desejo de ser caridoso, de cultuar, de servir ao outro, de amar. Isso aí é algo que já foi feito por Cristo e agora está sendo gerado em mim, espelhado em mim. Bom, ponto dois aí, Tiago. A restauração da doutrina da graça. Nós falamos aí que, encerramos esse topo. Primeiro que a salvação, ela não pode ser algo meritório. Ou seja, eu não posso barganhar. Isso não é por mérito. Você mereceu a salvação. Eu vou te dar a salvação. Então, Jesus não faz isso. A salvação é para todos. Eu me enquadro na salvação porque eu passei por Cristo. Ele é a porta. Ele é o caminho. Sem ele, não tem salvação. Então, é por aí. A restauração da doutrina da graça. Como foi observada, a reforma, portanto, surge com uma reação à corrupção da doutrina da graça. Mas, Lutero, monge alemão, agortiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina, pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das cinco solas, sola gratia, ou só a graça. Os reformadores estavam também convictos de que, somente através do retorno às escrituras, a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que eles lutaram. Bom, eu quero levantar uma questão aqui, Thiago, já que a gente tem tempo para isso. Será que não falta isso para nós hoje, voltar às escrituras? A gente está na geração do fast food, do que é mais rápido, do que é mais conveniente. E, às vezes, nos falta tempo colocado dentro das escrituras, um conhecimento de Deus. Eu volto a dizer sobre a expressão dos mediadores. Então, eu vou no que as pessoas me disseram, fulano é um cara famoso, reconhecido, tem tantos seguidores na rede social, é esse que eu vou seguir. E a gente passa a andar na fé dos outros. Não buscar um conhecimento prático da palavra de Deus, da revelação de Deus. Martinho Lutero, e a gente tem ele aí como um grande reformador, o que ele fez foi apenas ler a palavra. E, à medida que ele lia a palavra e colocando com paralelo o seu tempo, ele falava, poxa, isso aqui não faz sentido. Isso aqui não combina, isso aqui não está de acordo com as escrituras. E ele foi achando ali no livro de Abacup que a fé, ela diz que é só a fé e o justo viverá pela fé. Então, ali a sua base toda é lendo a escritura, aprendendo através da palavra de Deus. Se hoje nós tivermos essa prática, nos dedicarmos, debruçarmos a palavra de Deus, nós conseguiremos diferenciar, discernir o certo, o errado, a verdadeira graça, a verdadeira salvação e a essência do evangelho. Muito bom. É, quando a gente fala das escrituras também, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A nossa fé é produzida pela palavra de Deus e a gente precisa ouvir e o ouvir vem através da leitura, porque eu posso fazer uma leitura aqui, igual estou falando aqui, eu estou me ouvindo ali, você está me ouvindo e as pessoas estão nos ouvindo. E a gente precisa manter esse hábito. Então, quando a gente fala da restauração da doutrina, eu preciso voltar à escritura, porque é lá que tem essa doutrina e muitas outras doutrinas que são básicas da nossa fé. Então, a gente não pode abrir mão disso. A gente está vendo muita banalização de muitas coisas por aí, tá? É muito preciso a gente falar sobre isso, porque a gente está citando essa lição, falando sobre a graça. Jesus, quando ele se apresenta em uma das suas apresentações do sete eu sou, ele fala assim, eu sou o caminho. Ele não fala que ele era um dos caminhos, ele fala que é o caminho, ele é verdade. No meio de tantas verdades, de tantas mentiras da verdade, disfarçadas de verdade, de tantas sutilezas de satanás para tirar os princípios da igreja, nós devemos recorrer à única verdade, que é Jesus Cristo. Bom, e fechando aí a nossa lição de hoje, Tiago, a graça no contexto contemporâneo. Então, nós falamos aí no período da reforma, por que chegou a reforma, né? Porque já estava caminhando de mal a pior, veio os reformadores e voltaram. Me lembro do período de Esdras e Neemias, que voltaram ao livro da lei. Foi um avivamento muito gostoso que a gente vê nesse tempo, né? E nós estamos precisando disso. E agora nós vamos falar nesse contexto contemporâneo. Em dois tópicos também. A graça barateada. Há muita expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a visão nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais cresce, menos influência os evangelhos que estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Isso me chamou tanta atenção. Então, quanto mais o evangelho cresce, eu não estou falando evangelho, mas quanto mais os evangélicos, o comentarista foi claro nisso aqui, quanto mais os evangélicos crescem, mais ou menos influência está causando na sociedade. Deixa eu usar um termo aqui. Quem está nos ouvindo aqui talvez pode achar isso meio ríspido ou meio grosseiro, mas é bom para a gente refletir um pouco. Antigamente, quando a igreja intercostal chegou no Brasil, era chamada de seita. Aí depois não é seita mais não. Seita ficou pesado. Agora é os crentes. Os crentes não, os protestantes. Protestantes. Aí depois é aqueles que andavam com a rapadura de baixo do braço e tal. Sofrimos muita crítica. As caretas, os quadrados. Há 30 anos atrás a gente vivia uma crítica dessa. Aí depois, não. Não é mais protestante, agora são os crentes. Eu estou falando aqui em uma cadeia que muita gente está ouvindo. Agora não é os crentes, mas não. Agora são os evangélicos. É o nome. Agora são os góspelos. Você está percebendo que o nome está perdendo conotação do que realmente é? Está remetendo pouca influência ao pecador? Vamos falar das músicas que cantavam, dos hinos que cantavam e das músicas que estão sendo cantadas hoje. Qual a diferença que se faz na vida de um pecador? A mensagem da cruz que não está sendo pregada e muitas outras doutrinas. O que é que isso move o coração do pecador? Hoje o ego está sendo massageado. Hoje o homem foi trazido para o centro. A antropologia foi trazida para o centro. Onde quem deveria estar no centro é Cristo. Mas põe a gente para pensar. Há uma preocupação do meu coração, sendo jovem, mas desde novo me preocupado com a palavra de Deus e com a propagação dela, que nós estamos muitas vezes pregando o evangelho diluído. A gente está colocando uma suquinha nele para as pessoas receberem mais doce, mais confortável, porque eu vou perder os crentes da minha igreja, as pessoas vão querer me ouvir, que era a preocupação que nossos pais não tinham. Está aqui a verdade. Jesus, por certa feita, prega um sermão mais pesado, algumas pessoas vão embora, os discípulos ficam e Jesus olha para eles, vocês não querem ir embora também não? Porque o meu compromisso tem que ser com a verdade. Jesus não está apontando eu mentir, ele está apontando a verdade. E a verdade incomoda. A gente era bem conhecido como protestante porque a gente protestava contra os valores e os princípios do mundo. Hoje esse nome não combina mais porque muitos de nós deixamos de contestar as coisas do mundo. E aí há temas polêmicos que tem deixado a igreja dividida e crentes defendendo coisas que são totalmente contra os princípios e os valores cristãos, como o princípio do aborto. Tivemos um caso agora recente que tomou popularidade no Brasil inteiro. E a gente vai levando, vamos criticar, cada um é dono de si. E a gente esquece da verdade. Não é a minha opinião que vale, não é a opinião do fulano de tal ou do pastor ciclano. Não, o que vale é a palavra de Deus. Ela é a regra de fé e prática que devemos seguir. Desde que sigamos esses princípios, nós vamos entender uma coisa. Que algumas pessoas vão aceitar o Evangelho. Vão ver esse princípio, ver o erro e aceitar. Outras vão criticá-lo. Quando a igreja se sente muito confortável, nós devemos ter medo. Por quê? A verdade do Evangelho, ela contrapõe, ela é contra esse mundo. Se a gente está confortável, é porque o mundo está se sentindo muito bem com a igreja. Vamos falar assim que trevas e luz não combinam. Não combinam. Isso não pode estar junto. Não tem jeito. Se essa sala estiver tudo escura e eu chegar aqui e acender uma luz, eu vou ver tudo. Vai clarear tudo. Mas se essa luz não for acesa, vai continuar escura, vai continuar em trevas. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Se a gente tem muita amizade, aí eu lembro também da palavra de Deus dizendo assim, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, quanto mais aceito pelo mundo, mais afastado de Deus estamos. Que é um risco muito grande. É a graça barateada, né? Bom, o valor dessa graça a gente encerra aqui. Escrevendo aos coríntios, o apóstolo Paulo afirmou, vocês foram comprados por preço. Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao Evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. E o tempo verbal, aoristo, diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Glória a Deus. O pastor Adriano falou recente agora, nós tivemos uma série de estudos, mas ele deu um estudo aqui na nossa igreja sede, e falou sobre a substituição. Quem era para morrer, éramos nós, mas Cristo nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar e morreu em nosso lugar. Então, esse é mérito dele e não o nosso. E nós não podemos baratear isso aí. Eu não posso colocar o homem no centro da atenção e dizer que esse homem é bom, a nossa natureza é má, ela precisa de Cristo. E só Cristo transforma. Eu não posso enfeitar o evangelho. Não posso. Com certeza. Existe até um certo pregador que citou uma frase, não sei qual foi a intenção dele, mas dizendo o seguinte, que Cristo era o centro de Deus e o homem o centro de Cristo. Isso é uma problemática muito grande. Porque Cristo é Deus. E Ele é o centro de todas as coisas. Todas as coisas são para a glória dEle. Foi lhe dado o nome que é acima de todos os homens. Tudo converge nele. O que eu, Tiago, você que está nos ouvindo, o pastor Gilberto, o que nós temos que fazer é simplesmente nos subjugar ao julgo dEle, ao cuidado dEle. A verdade que precisa ser bem viva na nossa mente, no nosso coração, sobre a graça, é que a graça é sim uma história de amor. É uma história de perdão, de abraço, de aceitação. Mas a graça também tem efeito. E o efeito dela é transformação, renúncia, santificação, e por glorificação. Eu tive o prazer de ganhar um livro do magistrado-chefe aqui da cidade, recente agora. E eu fiquei muito feliz. Eu quero fazer um agradecimento a ele. E nas primeiras páginas desse livro, esse autor cita o seguinte, que todo aquele que ama a justiça, não pode praticar a injustiça. Eu achei isso fantástico. Os fariseus, uma vez, indagaram Jesus, que Jesus falou que era o caminho, Jesus falou que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e eles entraram na discussão da verdade. E se o homem é o centro, conforme esse pregador falou, que é uma coisa que nós não podemos concordar de forma alguma, o homem sim, é a coroa da criação, mas esse homem pecou, e ele precisa da graça de Deus. Ele é alvo da graça de Deus, não o centro de Cristo. Ele é alvo da graça de Deus. Jesus falou, vocês estão falando que nunca serviram ninguém, os fariseus, Jesus falando que nunca serviram ninguém, Deus pode suscitar até dessas pedras, filho de Abraão. Então, onde está o centro disso aí? Claro, Deus ama esse homem pecador, mas Deus quer que esse homem reconheça que ele está em pecado, que precisa da graça de Deus. Aí a graça entra em efeito. A graça faz efeito na vida do homem. Deus não depende do homem, o homem depende de Deus. Eu lembro de uma, a gente pode fazer uma analogia com Cristo, quando Deus chama Moisés e fala, Moisés, eu vou matar esse povo todo, você está em uma geração de você, vou levantar um povo a partir de você, Moisés. Moisés fala assim, não, porque Moisés está ali representando Cristo, é a tipologia de Cristo. E ele fala, não, o que vão dizer as outras nações? Não, tenha misericórdia, tenha piedade desse povo, e é o que Cristo faz, o papel que Cristo faz é esse. Tem uma geração ali toda que é digna de morte, só que ele se coloca como nosso intercessor, como nosso mediador, e paga, não, eu vou pagar por eles, eu vou fazer valer o sacrifício deles, aliás, eu vou fazer valer o meu sangue como sacrifício por eles, e isso aí é a graça. Tem uma, uma vivalista também que cita uma expressão que precisa ser muito levada a sério, que é impossível pregar graça sem pregar juízo. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, ele fala de graça, fala de amor, fala de vida eterna, mas ele fala sobre isso, perecer. Então, assim que ele dá um destino a todos que aceitam a graça, ele dá um destino àqueles que não aceitaram. Então, se todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer então que aquele que não crê vai perecer, está caminhando para o perecimento. Nós vamos fechar esse bloco hoje, essa lição de hoje, eu quero falar uma coisa que já citou aqui, citar a analogia da saúde em relação à graça, tá? Uma vez que é identificado, que é descoberto, que é, vamos falar assim, descobre-se uma doença no ser humano e fala assim, ó, a cura para essa doença sua é remédio X. Não, não quero tomar o remédio. Esse homem está sentenciado a o quê? A morte. A cura para o pecado da humanidade é Cristo. E a graça que ele propõe à humanidade, uma vez que se rejeita essa graça está passiva de morte. Com certeza. Então isso é muito sério. Tiago, muito obrigado pela participação de hoje, tá? Para mim é um privilégio. Deus te abençoe. Muito honrado. Abraço na família, tá? Amém. Nos despedimos com a paz do Senhor. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui de novo e te agradecemos pela companhia de sempre. Deus te abençoe sempre em Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.